Vamos lá. Fala, Solvinegra. Vamos fazer aqui o react do nosso Pofechou, que está agora falando ao vivo aqui na coletiva do Corinthians sobre a vitória do Botafogo. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e ativar a notificação, compartilhando esse conteúdo pra nós. Beleza? Vamos ver o que o nosso Pofechou, que deve estar a série LEP, vai falar agora. Lucha, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar primeiro sobre o jogo, uma vitória contra o líder do campeonato, quanto que isso ajuda, pensando na parte de baixo da tabela e um respiro para a equipe corintiana. E sobre o Matias Rojas, hoje um posicionamento um pouco diferente, jogou um pouco mais para o meio campo. Como que você analisa esse posicionamento do Matias Rojas, que pode te ajudar ou na ponta ou também no meio? Obrigado. Boa noite. Um abraço. Quando nós contratamos o Matias, nós conversamos com o jogador para saber, nós sabíamos que ele jogava pelo lado, e conversamos para saber onde é que ele gostava de jogar. Ele joga umas três posições ali, tanto por fora pela direita, como por dentro no meio, como joga pela esquerda. Aqui ele menos gosta de jogar pela esquerda, mas se for necessário ele joga. Então não foi uma novidade para mim, para eu escalar ele no meio campo, né? E dentro daquilo que nós tínhamos planejado, né? De meio campo, de estratégia para esse jogo e para próximos jogos, né? Não só o jogo de terça-feira, mas também para os próximos jogos. Equilibrar bem a equipe. Então, acho que o Matias deu um toque de bola, finalizou bastante, deu uma qualidade junto com o Maicon Morcato, tomou o cartão amarelo. Aí ficou complicado, porque o Botafogo só jogava no contra-ataque, né? Então ficou preocupante, tive que tirar ele. Aí a entrada do Renato deu mais ainda toque de bola no meio campo, com qualidade virada de bola. Acho que ele joga, sabe jogar ali. Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você falasse sobre esse resultado importante contra o líder do campeonato, mas mais do que isso, a confiança que o time chega para o duelo da próxima terça-feira, Copa Sul-Americana, a torcida hoje no final do jogo disse, lembrou, que é terça-feira, é um título ainda que o Corinthians não tem. Como é que chega o Corinthians para esse momento decisivo da temporada? É, a gente está falando já há algum tempo, né? Essa vitória foi a primeira que nós tivemos, que vai encher um pouquinho da parte de baixo, e ficávamos ali na décima posição, acho que não tínhamos chegado na competição até agora, na décima posição. Então foi muito bom, objetivando o brasileiro, e também a Copa Sul-Americana, que é um título importante para nós, e agora focarmos nisso aí. Claro, com uma vitória diante do líder da competição, e do líder, e empate contra o Palmeiras, que é vice-líder, e o Grêmio, né? Então são equipes que estavam ali na ponta da tabela, né? Porque se você reclamar do empate, né? Se nós tivéssemos perdido os dois jogos, né? Tínhamos perdido dois pontos, estaria incomodado, né? Então, acho que essa fase da competição, alguém me perguntou lá atrás se nós vamos passar por uma fase muito difícil da competição. Estamos passando por ela, com a dificuldade que exige o Campeonato Brasileiro. Sai de um jogo para outro difícil, sai de um jogo para outro difícil, pegando a parte de cima da tabela. E nós estamos, dentro do trabalho, valorizar bastante, que eu acho que é muito importante, essa vitória, não, foi dos jogadores. De você poder usar o elenco e colocar à disposição. Eu sempre tenho falado, se preparem porque daqui a pouco um vai jogar e eu precisar fazer uma mesclagem na equipe, dar mais jogo para um, menos para outro, começar jogando com um, o outro descansa, pegar o time mais cansado. E os jogadores responderam muito bem a estratégia que nós criamos, mas eles proporcionaram essa vitória hoje. Tiveram a paciência para trabalhar a bola, mesmo com 11, o Botafogo talvez estivesse um pouco mais de vertical, porque eu jogo um time mais vertical, né? E nós tivemos mais paciência para tocar a bola e jogando o adversário para trás com um toque de bola. E no segundo tempo, com jogador a mais, valorizamos a aposta de bola. Eu só achei que faltou um pouquinho mais de, na terceira parte do campo, ter esse final do campo, ter esse final do campo ali, ser mais um pouco contundente. Levar a bola é mais ser um pouco mais contundente para tentar fazer mais um gol e decidir a partida. Mas, sem deixar contra-ataque para eles, porque eles só queriam jogar no contra-ataque, né? Então, mas eu acho que dentro do que nós trabalhamos, a cabeça que nós fizemos para esse jogo aqui, a estratégia, foi muito bom. E os jogadores estão de parabéns, porque eles conquistaram a vitória, eles entenderam a nossa proposta, o jogo passado para esse jogo. Então, está dentro de uma situação que nós tínhamos planejado, quando foi na data FIFA, nós tínhamos planejado dessa forma. Wanderlei, boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. Hoje você colocou uma escalação com dois externos jovens, o Pedro do lado direito, o Wesley do lado esquerdo, mas a minha pergunta vai com relação ao Wesley. Eu lembro que depois da eliminação contra o São Paulo, eu fiz a pergunta para você sobre a evolução do Wesley. E você tinha falado que um contra um é um jogador importante, é um jogador insinuante, a torcida gosta, mas que faltavam algumas coisas para a evolução dele, recomposição. E agora, a evolução do Wesley para você, você colocou ele como titular, como é que você enxerga agora essa evolução do Wesley? Cara, assim, eu respeito as perguntas de vocês, mas vocês não estão no dia a dia, vocês não são técnicos, né? Vocês veem o jogo, mas a gente tem uma situação um pouco diferente. Nós somos profissionais técnicos, né? Então, é diferente o pensamento de vocês. Quando eu falei que o Wesley não está pronto, é que ele não está pronto. Tem muita coisa que aprender, cara. Tomada de decisão mais acertada, a hora que ele tiver que tocar a bola, não fazer jogada de prêmio, de repente, ele hoje jogou bem, mas quis resolver, de repente, no primeiro tempo, algumas coisas sozinha. Aí vocês querem, porque agora tem que jogar o Wesley, porque ele fez um gol. Não, será que tem que jogar mesmo? Não tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de calma? Então, eu entendo a cobrança de vocês, né? Mas eu não posso me guiar por isso. Eu tenho que respeitar e entender a hora que eu tenho que colocar, a hora que eu não tenho que colocar. Ele está melhorando. Melhorou bastante, mas ele precisa melhorar muito mais, para não gastar desnecessário. Está fechado, faz a bola correr, faz para um lado, até chegar o momento que você vai, a bola vai girar para lá e para cá, daqui a pouco bota ele em uma condição de uma a uma, atacar o espaço. Ele tem qualidade para fazer isso aí. Agora, só 18 anos, tem que aprender um pouco mais, se posicionar, se posicionar para que você proporcione a quem está se aproximando dele, os meias, a achar ele. Mas se você não estiver bem posicionado, ele gosta de se posicionar só para receber a bola de lado e fazer um contra um. Ou até dois contra um, ele vai um contra dois, no caso. Ele gosta disso, mas ele precisa que isso é muito pouco, precisa de muito mais. Isso já é uma característica dele. Agora, ele precisa se posicionar para que tenha uma metida de bola em direção ao gol. Então, tudo isso é questão de trabalho, que a gente tem que fazer no dia a dia. Eu entendo os posicionamentos de vocês, mas tudo faz parte do nosso trabalho de entender, respeitar, mas não tem que fazer porque vocês querem que façam. Duchar, boa noite. Você tem utilizado muito, e você foi uma das primeiras pessoas que colocam o Bruno Mendes como lateral direito. Hoje ele vive um impasse sobre renovação. Eu sei que é difícil planejar, em 2024 vai ser outra gestão, enfim. Mas eu queria que você falasse da importância do Bruno Mendes no teu elenco e também para um cara, não sei se você vê dessa maneira, uma função para servir para acabar com uma instabilidade na lateral que o Corinthians vive hoje no Xemburgo. Não, ele é um jogador que atua bem com a zagueira, zagueira central, e até já jogou aqui no Corinthians de lateral esquerda. Uma vez, não sei quanto aqui, eu lembro, mas jogou uma vez de lateral esquerda aqui. É um jogador versátil, né, que hoje necessita bastante. E ele é um jogador totalmente intenso, ele é um jogador que se emprega no treinamento demais, treina muito, e eu boto de lateral, às vezes eu faço só zagueiro, ele chama o lateral mais zagueiro mesmo, às vezes eu faço ele sair um pouquinho mais, então é um jogador bastante útil para nós. E o profissionalismo dele é um negócio impressionante, ele em momento algum ele fica frouxo, não treina, não, ele poupa qualquer obra. Ele é um jogador, foi lá para a Portaleza, em uma viagem complicada, longa, e tivemos que usar ele dentro do jogo, ele diz, não, estou dentro, e vamos para o jogo, é um jogador que eu gosto muito. Agora, essa coisa aí, ele em momento algum deixa transparecer que ele tem contrato até o final do ano e que ele afrouxe, que ele, não, ele está dentro, não é aquele jogador que tem contrato até o final do ano e vai decidir a vida dele, não, ele é profissional. Então, ele está dentro do trabalho, treinando muito, e entra no jogo com a intensidade que o jogo permite. Então, vamos aí caminhar, tomara que ele possa entender que o Corinthians é um grande clube, que possa negociar aí com o Corinthians, para que fique aqui, porque ele é um grande jogador, e o Corinthians quer grandes jogadores no seu elenco. Wanderlei, tudo bem? Aqui, Kaique Silva, da Transamérica. Falando agora sobre o outro lateral, o outro lado do campo, o Matheus Bidu, a importância da assistência que ele deu hoje, depois de um jogo como o da equipe do Fortaleza, que ele acabou falhando em lances cruciais da partida, a penalidade desperdiçada, e na sequência, o lance do gol ali no final do jogo. Se você me permite uma segunda, se você concorda que, muitas vezes, alguns questionamentos que a gente faz, entre aspas, sem acesso à informação, se dá muito por conta desse distanciamento que a gente tem hoje dos treinamentos no CT? Isso dificultou um bastante, mas dificultou para os dois lados. Então, da mesma forma que a gente tem dificuldade, eu também tenho dificuldade do lado de cá, de algumas coisas. Então, as informações de vocês, elas hoje ficam mais difíceis, mas não quer dizer que não possa obter. Elas são difíceis, mas tem que obter, tem que dar um jeito de obter, faz parte do processo como um todo, para responder a segunda pergunta. E com respeito ao Bidu, ele é um jogador que foi treinado e começou a jogar com três zagueiros. Então, ele tem uma dificuldade quando joga na linha de quatro. Ontem, nós conversamos bastante, ontem e ontem, sobre posicionamento, a hora que ele tem que entrar mais um pouquinho para que a bola não fique toda adentrando nas costas dele. E aí, ofensivamente, ele é um bom jogador. A gente não pode descartar um jogador que tenha o potencial que ele tem agora. Ele precisa de entender que o Corinthians vai jogar com três zagueiros, mas pode jogar com uma linha de quatro, que é a característica nossa, minha, como treinador. Eu faço três zagueiros, às vezes falso, às vezes jogando com três zagueiros mesmo. Ele tem que entender, porque hoje exige bastante para o jogador que se adapte muito rápido às situações da sua posição. hoje você pode fazer um 3-4-3 e ser um jogador de meio campo, lateral ser um jogador de meio campo, então acho que ele é um jogador bastante útil. E foi bom para ele ter o cruzamento hoje, para apagar um pouquinho mais do último jogo contra o Fortaleza. Mandela aqui, tudo bem? Boa noite. Duas perguntas, por favor. Seu time ficou mais ou menos 70, 75 minutos com um a mais. Eu queria saber se você gostou do desempenho do seu time com esse jogador a mais ou se dava para ter jogado um pouco melhor do que jogou. E a segunda em relação ao Campeonato Brasileiro. Desde a primeira rodada, o Corinthians não ficava na primeira parte da tabela. Nós estamos na 24ª, mesmo o clube tendo uma das maiores folhas salariais do país. Eu queria que você fizesse um balanço do brasileiro, qual o nível que você acha até agora do Corinthians, se dava para ter jogado muito mais do que está jogando. por conta disso. Ficou 23 rodadas e se o Cuiabá empatar amanhã, volta de novo a ficar na segunda parte da tabela. Que análise que você faz do brasileiro em si e do seu time com 70 minutos. Por favor, a mais. Você tem que responder com calma. A pergunta vem sempre com muita casca de banana. Então tem que responder com um pouco de calma. Nós ganhamos o jogo. Jogando da maneira como tem que jogar. Nós não fomos verticais. Não tinha necessidade de ser vertical. E nós trabalhamos a bola. Eu respondi. Mas eu acho que de repente tem que responder para você. Eu respondi o seguinte. Nós dominamos o jogo. A bola girou para um lado e para o outro. E nós deixamos de ser mais contundente no terço final do campo. Para tentar fazer o segundo gol naturalmente sem se expor. porque o Botafogo não é o líder da competição de graça. O Botafogo não pediu a ninguém. Ele é o líder da competição. Talvez seja o time que tem o meio campo mais intenso e tem os dois de lado de campo muito intensos. E mais o Tiquim que era um jogador depois foi o Diego. É um jogador, é um time muito forte na transição ofensiva e no contra-ataque. Então a gente tinha que atacar e não ficar desprotegido. O que tinha que ser o segundo gol? naturalmente. E fazer a bola chegar do lado de hoje. Então acho assim, 75 minutos nós jogamos bem. Jogamos bem, me permite dizer, nós jogamos bem. Talvez não em cima daquilo que você quiser buscar esse sentimento segundo gol, segundo gol, verticalizar o jogo, não. Nós tivemos a paciência de trocar a bola para o lado. Usamos bastante o Cássio para isso, né? E com respeito à parte da tabela, cara, é uma posição que nós estávamos querendo há bastante tempo. Mas se nós estivéssemos com um time com mais resultados, nós não estaríamos na parte de base. cara, é o que se apresentou para nós. Essa é a grande verdade. Eu fui muito claro para vocês aqui, surgiu agora a Sul-Americana, que nós temos aí condições de poder conquistar um título, o Sábado da Libertadores. Eu fui muito claro para vocês, mas vocês também não se lembrem disso aí, que a importância do trabalho desse ano no Corinthians, no Corinthians não ir para a segunda divisão. Não foi isso que eu falei quando nós chegamos aqui? Valorizar o Campeonato Brasileiro para no Corinthians não ir para a segunda divisão e tentar buscar uma vaga de Libertadores. Então, essa valorização tem feito o tempo todinho. Mas nós fomos aí com o trabalho seguindo, nós não conseguimos. Aí a análise é de vocês, se vocês acharam que o trabalho não presta, o trabalho presta, aí é uma análise de vocês, eu tenho que respeitar o trabalho de vocês. Mas desde o início eu falei que o brasileiro é o caminho que nós queríamos para o Corinthians poder, não pela situação que nós encontramos, a situação que nós estávamos ali, o desconforto era valorizar o Campeonato Brasileiro. De repente, surgiu a Sul-Americana e eu tive que colocar ela pela importância que tem de conquistar uma Sul-Americana. Entendeu? Mas eu, como técnico, claro que a Sul-Americana é um campeonato importante, nós queremos ganhar, o Corinthians não ganhou, é para eu não ganhar, os jogadores estão aqui e não ganharam. Mas é importante saber o seguinte, que eu, como técnico, eu quero cada vez mais ganhar e liberar a cabeça dos jogadores para que eles possam jogar de uma maneira mais confortável, porque essa pressão ela vem e os jogadores sentem. Então, acho que está dentro de uma situação que se apresentou para nós. Boa noite, Vanderlei aqui, Igor Paliuso da Rede Voz do Esporte. Primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria saber se a postura que o Corinthians teve hoje em campo é o que você espera do time para o restante do ano, para o fim do ano, com as decisões que tem pela frente e o que mudou da postura do time das últimas atuações para cá, visto que o time não vinha tendo uma postura tão forte e presente e tão ativa quanto teve hoje diante do líder do campeonato. Obrigado. É assim, aqui quando nós terminamos a data FIFA, acho que foi data FIFA, foi perguntado para mim como é que seria, até pelo rapaz que saiu agora daqui, foi ele que me perguntou sobre isso aí, porque o Corinthians foi uma situação complicada, quando teve que trocar o Fernando, eu entrei no lugar dele, foi quando chegou essa época da competição. eu falei, nós temos que jogar. E se você pegar um pouquinho mais, você vai ver o seguinte, nós jogamos contra o Grêmio, o Grêmio é colocado, Palmeiras, Fortaleza, está no grupo de cima, o Botafogo, líder, nós estamos aqui, cara, entendeu? Então, empatar com o Grêmio é ruim, empatar com o Palmeiras é ruim, então, quer dizer, é que nós estamos ali na parte de baixo, então, tudo é muito ruim, se nós estivéssemos na parte de cima da tabela, o empate seria visto de uma maneira diferente, como nós estamos na parte de baixo, se nós estivéssemos empatados com o Flamengo, tivéssemos conquistar aquele jogo contra o Internacional que fizeram um golzinho no finalzinho lá, olha só, como é que as coisas funcionam. Então, cara, eu acho que nós estamos assim, tem que saber o que você tem na mão, eu sou muito cobrado por intensidade do time, a intensidade do time, eu não tenho meio campo de intensidade, é muito simples você chegar aqui e falar, eu não tenho, eu tenho meio campo de toque de bola, de mastigar a bola, achar os caras da frente, ir levando a bola para o companheiro, toda vez que a gente joga vertical, a gente sofre muito no contra-ataque, por quê? Porque nós temos um meio campo que não consegue recompor com tanta facilidade, você tem que saber o que você tem em mãos, cara, eu gosto desse, como fizemos hoje aqui, nós jogamos, certo, em algum momento ainda fomos um pouco abertos demais, não tinha necessidade de se abrir tanto, e quando você olha para trás, se ataca e se olha para trás, você está protegido, você está no campo do adversário, porque você fica verticalizando e verticalizando, quando você olha para trás, você está 3 contra 4, 3 contra 2, sem necessidade, você tem que olhar para trás, está todo mundo protegido, você ataca com qualidade, com precisão, você sabe que está protegido. Então, esse é o trabalho que nós temos, de identificar o time, eu tenho tentado fazer isso ao longo do tempo que eu estou aqui. Luxemburgo, boa noite, Arthur Santos, do GE, queria falar um pouquinho de sequências, lá atrás, no começo do seu trabalho, o Corinthians ficou uma sequência sem vencer, de alguns jogos, depois veio uma sequência longa, sem perder, com várias vitórias seguidas, e hoje o Corinthians pôs fim em uma sequência de 5 jogos sem vencer. O time chega equilibrado para esse mata-mata, como é que evitar, como é que, estou um pouco de eco, como é que você faz para evitar a oscilação agora dentro do mata-mata, que são dois jogos contra o Fortaleza, por favor? É outra competição, cara, 90 minutos diferente, porque você só tem esses dois jogos agora, um lá, outro aqui, um aqui, outro lá. Então, você tem que saber que muda o contexto. E o segundo turno também é outra competição. Quando você está no primeiro turno, você tem mais um jogo e o segundo turno. Agora você tem 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, vai acabando, vai eliminando. Nem na tua pergunta, de cinco jogos, se você transformar com a vitória hoje, vamos dizer, cinco jogos sem perder, vamos dizer, quatro jogos agora, aí você transforma em outra situação, se você quiser se transformar em outra situação, com a vitória de hoje, até deu uma dicasinha, mas você acha que não vai aproveitar, não? Mas tem que dar uma dicasinha, Palmeiras, vice-líder, o Grêmio, terceiro colocado, o Botafogo, líder, então, uma manchete, pô, o Corinthians, está ali na parte de baixo, mas os três primeiros colocados não conseguiram ganhar do Corinthians, como é que seria uma conotação um pouco diferente, né? Que vergonha ali, velho. André, aqui no meio, por favor, aqui no meio, por favor, primeiramente boa noite, o quanto essa vitória, dentro de um contexto, contra o líder do campeonato, abrindo uma vantagem de seis pontos da zona de abaixamento, que você já ressaltou anteriormente nas perguntas, que era um foco se afastar, o quanto isso, entre aspas, alivia a pressão para o confronto contra o Fortaleza e dá tranquilidade para pensar nesses dois jogos? Assim, a vitória foi boa, importantíssima, por isso que eu falei, os jogadores entenderam, a nossa proposta, desde quando nós fomos para a data FIFA, nós reunimos e conversamos com os jogadores, alguns especialmente, porque nós demos mais, tantos dias, quando nós fomos jogar contra o Fortaleza, nós demos mais dias para o Renato, porque eles não são mais garotos, então nós demos mais dias para eles, hoje, quando eu conversei com eles, ontem, no caso não foi hoje, ontem, a gente estava pensando, tudo tranquilo, sem problema nenhum, às vezes o problema está muito mais externo do que interno, e assim, a pressão vai continuar, cara, Corinthians é sempre pressão de tudo quanto é lado, né, e agora nós temos a responsabilidade de saber jogar dois jogos decisivos para chegar a final de uma competição importante, então é um comportamento de 180 minutos, muito atento, muito ligado, para você poder jogar esses dois jogos, já adquirir a vantagem para poder chegar a final, adquirir a vantagem, que eu digo é, nos dois jogos, a gente se adquirir no um, no primeiro, depois perder no segundo, né, então acho que é importante você adquirir a vantagem, saber trabalhar bem os dois jogos, analisar bem o adversário, nós já conhecemos o adversário, o adversário jogou contra o São Paulo e está descansando mais, né, porque nós viemos com um jogo contra o Grêmio, que era um jogo atrasado, né, um adversário duro, difícil, né, e, então acho que está dentro de um planejamento que nós tínhamos calculado. Lucha, aqui, tudo bem, Vinícius Lúcio, central do Timão, 37 jogos, agora na sua volta no comandor do Corinthians, é o seu recorde dos últimos trabalhos feitos, qual recado que você tem para a torcida do Corinthians, que vai, te vaiou mais uma vez hoje, aí, no momento que foi anunciado o seu nome, sendo que temos uma semifinal agora diante do Fortaleza e mais um clássico já no próximo sábado. Cara, exemplo, estuador do Corinthians, aqui eu estou muito feliz, estou muito tranquilo, eu sabia que ia ser um trabalho difícil, né, sabia que ia ser um trabalho difícil do Corinthians, se não tivesse complicado, não teria vindo, né, eu não tenho problema de encontrar um trabalho mais difícil, a minha vida foi sempre pegar um trabalho mais complicado, clubes que cobram muito, que exigem muito do treinador, né, e o Corinthians é muito mais, né, então eu vim tranquilo sabendo que ia encontrar dificuldades para o trabalho, né, e assim, nada disso me assusta, eu só quero dizer o seguinte, nós temos agora essa possibilidade de jogar uma semifinal para ir a final de uma competição importante, e esse torcedor do Corinthians, ele abraça o time, não precisa me abraçar, abraça o time, abraça os nossos jogadores, vai junto com eles, vai ser muito importante na terça-feira eles estarem aqui e abraçar a equipe, abraçar os nossos jogadores, trabalhar como eles sempre trabalharam, fazendo isso aqui, um caldeirão, fazendo isso aqui, uma situação difícil para o adversário ter que jogar e saber que nós estamos aqui, e trazer o nosso time sentir o calor humano, o calor do torcedor, que isso vai para dentro do jogo, então eu acho que essa vai para mim não me preocupa, faz parte, né, do trabalho, é questão também um pouquinho mais de sensibilidade, mas eu não vou conseguir conquistar isso, né, porque é difícil, né, de entender as nossas propostas, mas acontece que aí você vai muito no resultado, no resultado, eu não entendo o que você fez, como é que você podia fazer, qual a possibilidade que tinha, né, dentro do nosso trabalho, eu acho que dentro do nosso trabalho, é claro que eu gostaria que fosse melhor, bem melhor, mas infelizmente não foi como a forma que eu queria, eu queria estar disputando a vaga de libertadores, ter chegado na final da Copa do Brasil, né, mas se eu te perguntasse hoje para você, quando eu cheguei aqui, o que é que você queria, no timão, né, você ia falar assim, eu não quero ir para a segunda divisão, mas como nós chegamos na semifinal da Copa do Brasil, o que é que você quer? ir para a final, nós chegamos na semifinal daqui, você quer o que? Para a final, então acho que nosso trabalho é um trabalho promissor, porque ninguém acreditava que nós pudéssemos chegar na semifinal de uma Copa do Brasil, e nós chegamos, até porque o jogo contra o Atlético Mineiro, ninguém acreditasse que nós pudéssemos virar, e nós viramos, então nós chegamos, então é trabalho, só que nós chegamos, aí o pessoal exige o quê? Agora você tem que chegar à final, né, então, felizmente não conseguimos, mas o trabalho está sendo feito, eu acredito que agora nós temos que jogar esses dois jogos, e a torcida entender que esses dois jogos é fundamental, elas estarem junto com a gente, tá certo? Não precisa me abraçar, pode abraçar o time e vamos juntos, nós estamos aí até o final, fazendo com que a gente possa, de repente, chegar a um final de competição importante, e brigar pela conquista. Boa noite, parabéns pela vitória, lembrando que foi uma vitória em cima do líder do campeonato, e uma coisa que a gente percebeu, você, apesar de estar sendo vai errado, mas a gente tem que reconhecer, principalmente eu, que sou da imprensa, que você tem um limite de jogadores, você tem, você inclusive colocou alguns jogadores, meu Deus do céu, para testes, que acabaram se, estando bem, indo bem, foram vendidos, você perdeu boa parte do elenco, que está aí, está lutando, está fazendo com que o time consiga chegar aí em alguns resultados, mesmo com as críticas, mas a minha pergunta é a seguinte, Yuri Alberto, hoje ele, é o centroavante que você tem, tomou o terceiro cartão, não joga contra o São Paulo, então eu acredito que você vai ter que remanejar alguém para essa posição, e o Yuri Alberto hoje perdeu alguns gols também, que poderia ter sido diferente, e até melhora aí essa vitória. Você já tem aí alguém para que possa substituir ele contra o São Paulo? Primeiramente, é o seguinte, a análise, ela pertence a vocês, da imprensa, e o trabalho que nós temos feito, que fique bem claro, que é um trabalho em conjunto, se você, de repente, a análise pode entender que não era aquilo que deveria ser feito, com a parte externa, mas é uma análise, é um trabalho que é feito em conjunto com a diretoria. Então, acho que nós fizemos algumas coisas importantes dentro do Corinthians, que foi colocar muitos jovens para poder começar a gostar, começar a entrar para o mercado da bola, começar a gostar, começar a revelar jogadores para o próprio clube, a pergunta sobre o Erling. Ele tem 18 anos, cara, ele vai amadurecer muito, um já muderece mais cedo, já muderece mais tarde, mas ele vai amadurecer muito, o Moscardo também, o Gabriel Moscardo, começou em seguro, mas depois começou a jogar e tomou o cartão amarelo, falei, opa, vamos tirar ele aqui para evitar um cartão vermelho, já estava fora do jogo, então vamos pensar diferente. Mas também é um jogador de muito talento, mas também só tem 18 anos, fazer 18 ainda, então, quer dizer, tudo isso é um trabalho que a gente tem que fazer com calma, rapaz, e a diretoria está entendendo. Então, a vender os jogadores, cara, é um ativo do clube, né, é um ativo do clube, tem que vender, né, então, vender, vamos tocar, nós temos que continuar trabalhando, não adianta, eu não sou técnico do Bandeleiro Xemburgo, sou técnico do Corinthians, então, entendendo em conjunto com a diretoria as coisas que tem que ser feitas, a gente vai fazendo, entendeu, então, está dentro de uma situação que ela está sendo sempre conversada. E com respeito a quem mais você falou? O Yuri é o centro da equipe, no jogo passado, né, ele foi talvez um dos melhores jogadores do jogo contra o Grêmio, sustentou bastante e a bola ficou na frente com ele, né, fez um gol, aí hoje não foi, né, cara, e aí, né, aí aquela parte final ali podia ser um pouco mais contra ele, mas ele, tá, agora, ele não jogando, eu vou pensar, mas só depois de terça-feira, eu não posso pensar depois, antes não, né, tem que pensar depois de terça-feira o que eu vou fazer, né, para substituir o Yuri. Manderei aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia, o Corinthians se prepara agora após uma maratona para o que talvez seja seu jogo mais importante na temporada até o presente momento. E encarou uma sequência de jogos num período curto de tempo, a previsão de sete jogos em 23 dias, então, muita coisa, o calendário doido. Eu queria saber se a parte física do Corinthians, e hoje eu, pelo menos, notei alguns jogadores dosando bastante os piques, pensando na decisão, se essa parte física é uma preocupação para você para um jogo contra o Fortaleza que, como você mesmo disse, pôde descansar por mais tempo nessa semana? É, a decisão de ter poupado alguns jogadores, né, não poupado, deixado lá de fora, né, e entrar com eles, com o tempo mais, os jogadores já do adversário jogando, né, e aconteceu que eles tiveram uma expulsão, então, mudou o ritmo do jogo, foi bom que eles jogaram e mudou o ritmo do jogo. E agora vamos ver quem tiver mais inteiro, né, para a gente ver como é que a gente vai escalar o jogo contra o Fortaleza e depois já pensar para o São Paulo pós-jogo do Fortaleza, né, o importante é que eu tenho todo o elenco à disposição de todo mundo bastante motivado para estar dentro do trabalho, né, é isso que eu quero, todos estarem motivados para não precisar de todos. A pergunta minha sobre o negócio do Bidu, foi jogar contra o Fortaleza, mas hoje ele ajudou a gente a conquistar a vitória, então, eu não podia perder o Bidu, porque eu tenho o Fábio e eu tenho o Bidu, né, então, eu não podia perder o Bidu porque ele foi mal contra o Fortaleza e teve a oportunidade de jogar hoje e eu tenho ele para jogar, eu não posso jogar, tem que botar ele, a preferência é deixar o Fábio fora, o Fábio não é mais nenhum garoto, né, então a gente tem que estar com saúde mesmo para poder entrar e jogar 90 minutos com intensidade, né, então, acho que eu estou satisfeito com os jogadores por entender a nossa proposta, já, de trabalho. Vanderei, boa noite. Você disse numa resposta anterior, né, até com um pedido para a torcida, não precisa me abraçar, mas abraça o elenco, principalmente nesses Jogos Decisivos da Sul-Americana. De alguma forma, em algum momento, você sentiu que essas críticas em cima de você respingaram de alguma forma no elenco ou você se considera uma espécie até de para-raio para que essas críticas não atinjam o elenco? Curiosa, cara, não tem nada de curioso, desculpa, não tem nada de curioso, cara, é que eu estou acostumado a isso, cara, não muda nada para mim, então, o que eu estou falando é o seguinte, e eu prefiro que muito mais, está certo, é muito assim, a Luxemburgo foi o estrategista hoje do jogo, não, carotos, jogadores, porque quem é estrategista amanhã é um próximo estrategista, você faz uma situação hoje, amanhã você faz a mesma situação, ela não valeu para aquela outra situação, valeu para uma, não vale para outra, então, cada dia você vai, agora não prestou, agora presta, agora fez não sei o que, então, é bem dinâmico, então, para mim, não muda, tem que saber o que nós estamos fazendo, mas não é eu fazendo não, o que nós estamos fazendo, porque quando eu falo eu, é nós, nós estamos fazendo, então, tudo o que nós estamos fazendo é em conjunto, não é uma coisa minha, então, quando eu estou falando isso aqui, porque eu sinto que a torcida do, eu sinto, mas como é que eu vou consertar tudo isso, se não vou consertar, eu vou pedir para vocês, fazer da forma que tem que ser diferente, hoje tem podcast para tudo quanto é lado, tem mídia digital, tem não sei o que, cara, esse é um mundo hoje diferente, então, vai, dentro do campeonato brasileiro, dentro do futebol brasileiro, cada rodada, ela vai para um lado, ela vai para o outro, a crítica vai para o lado, ah, hoje nós ganhamos do líder da competição, e aí, agora nós vamos ser, agora vamos dar porrada no cara, porque o cara que perdeu, é o líder da competição, não pode perder, e aí vai mudar de lado para o outro lado, então, isso aí não me incomoda, e não acho curioso não, de nada de curioso não, assim, eu acho que isso é a realidade do futebol brasileiro, cara, isso aí é avaiado hoje, não é o tecido amanhã, né, eu vou dizer uma passagem que eu tive no Palmeiras, num jogo contra o São Paulo, que a torcida me chamou de burro, meu nome de tocar o G pelo R era muito fácil, e nós viramos um jogo, cara, pagamos o jogo, na morte do Ayrton Senna, cara, isso faz parte da nossa cultura, cara, 94, é só eu que tenho esse privilégio, meu Deus, de ser vaiado, e ser ofendido pela torcida, de ser, não, se você pegar todos, foram ofendidos de uma certa maneira, em algum momento, foram ofendidos em algum momento, cara, então, o que é que eu posso fazer, não vou conseguir mudar essa cultura nossa, opa, Vanelei, boa noite, Yuri Medeiros da Gazeta Esportiva, eu queria falar, você falou bastante sobre o Wesley, eu queria que você falasse um pouco sobre outros dois jovens que atuaram hoje, o Moscardo e o Pedro, você já falou um pouco do Moscardo, mas assim, vendo de fora, me parece que o Moscardo é um jogador muito pronto defensivamente, mas que em alguns momentos, ele acaba pecando na hora de dar um passe mais vertical, de quebrar linhas, não sei se são pedidos seus, ou se você acredita que ele pode ter mais essa iniciativa, de arriscar mais um passe longo, um passe que quebre linhas, eu pelo menos senti isso no jogo de hoje, em alguns momentos, e gostaria que você falasse um pouco sobre o Pedro, hoje ele jogou aberto pela direita, ele é um jogador que desde que soubeu profissional atuou mais na esquerda, queria que você falasse um pouco do que você achou da partida dele hoje, ele me pareceu muito voluntarioso, tentou bastante, o lance da expulsão ele esteve envolvido, queria que você falasse um pouco da partida do Pedro hoje, muito obrigado. Você falou, hoje o Moscardo, cara, é assim, o Moscardo tem 17 anos, e ele veio de uma lesão, estava no ritmo muito bom, tudo acontecendo, veio de uma lesão, fui convocado para a seleção brasileira, voltou, e ele vai aprender, que ele não está, que ele fazia, que passou longo, se você pegar ele fazia, então se você, o que você não falou fazia, você já falou que hoje, mas ele fazia, então como é que eu vou fazer, cara, ele vai entender, ele vai voltar de ver a confiança, porque a gente sabe que no futebol, quando você está em uma instabilidade, ele é um jogador que estava meio estável, ele corria com a bola e perdia de repente, o que o mais fácil é você tocar, até você adquirir a confiança de novo, depois o passe longo vai surgir normalmente, a saída de bola vai fugir normalmente, vai fugir tudo normalmente, o índio é que ele adquire a confiança de novo, agora só tem 17 anos, o jogador experiente faz a bola chegar, o companheiro toca para o mais perto, ele faz o tempo passar, ele vai adquirir essa maturidade, só com o tempo, e com respeito ao Pedro, é um jogador que joga nas três funções da linha da frente, joga pelo lado esquerdo, por dentro e joga por fora, então eu precisava de intensidade hoje, do lado direito, o Gabriel, o Gustavo, Mosquito ainda não é um jogador, que está totalmente liberado ainda, ele vem depois de uma cirurgia, entrando nos jogos, adquirindo melhor, mais minutos, melhor condicionamento, eu precisava jogar as duas laterais dele, com jogadores velozes em cima deles, eu botei o Pedro, tanto é que o Pedro buscou velocidade do campo, e tentou drible, tentou uma série de coisas, e teve até expulsão do jogador, então acho que a atitude de colocar o Ernie e o Pedro do lado do campo, para dar velocidade juntamente com o Yuri, foi uma estratégia muito boa, são jogadores promissores. Minha nossa senhora, o que que é isso gente? Estamos aqui de novo, com a comunidade dos surdos aqui, para te perguntar, tudo bem? Deve ser a última. Tudo bem, graças a Deus. Professor, hoje, o senhor mostrou, para toda a torcida corintiana, mais uma vez, quem é o professor Lucha, sempre nas dificuldades, sempre ali, o professor Lucha mostra, e mais uma vez, o Corinthians vence um jogo, para ir, para terça-feira, jogar contra o Fortaleza, vir jogar contra o Fortaleza, numa decisão, né, de Sul-Americana. E aí, professor, está relaxado, ou não dá para relaxar, nessa decisão, para terça-feira? Não, mas então, os parabéns, né, para você, pelo trabalho que você está fazendo aí, né, é muito legal, né, além de falar, eu tenho que falar para o pessoal, através do, Ah, vem, né? Libras esportes. Libras, não, sim, eu fugi um pouquinho, é muito legal isso aí, parabéns. E, assim, a gente tem que ter muita, muita, muita tranquilidade, principalmente no momento, mais pressão, é o momento, que mais você tem que ter tranquilidade, para poder tomar as decisões corretas, né, e hoje nós temos uma decisão correta, de deixar os jogadores fora, e colocar os jogadores dentro do campo, no momento que tinha que colocar, e cabe a nós essa função, e eu, nessas épocas, nesses momentos de mais pressão, é o momento que eu sou mais gelado, mais tranquilo, né, porque se a gente não tiver tranquilidade, você não consegue enxergar coisa boa, não consegue enxergar aquilo que tem que ser feito, você vai pela pressão, pela parte externa, que tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, esquece o que você tem que fazer, como técnico, então tem que fazer aquilo, tem que ser feito, então os jogadores estão de parabéns, que entenderam a nossa proposta. Obrigada, agradecer a todos que nos acompanharam, boa noite, até a próxima. E tá aí, graças a Deus, encerrou esse martírio, que é a entrevista coletiva, do nosso professor, Wanderlei Luxemburgo, eu vou dar umas pontuadas, rapidamente aqui, porque já foi tempo pra caramba, de enrolação, extinção de linguiça, mas eu queria dizer o seguinte, primeiro, o Luxemburgo, é um mentiroso nato, no sentido de, enrolador nato, e isso vocês podem perceber, as coletivas iniciais dele, do meio da questão, e depois agora. O Corinthians nunca teve como prioridade, sair da zona do rebaixamento, a prioridade era, subir na tabela, me pergunte, ao final da temporada, onde estaremos? Lembra, Wanderlei? Não estaremos aqui na zona, que é quando ele, praticamente recebe ali, muito próximo da zona do rebaixamento, e depois entra. Posteriormente, as prioridades do Corinthians, eram, lá na frente, se classificar na pré-libertadores, alguma coisa nesse sentido, e a Copa do Brasil. Lembrando que a gente tinha, uma libertadores na mão do Luxemburgo, com a vitória do Lázaro, e uma derrota, ou seja, uma vitória e uma derrota, e posteriormente, a gente tem, a eliminação do Luxemburgo, e só virou prioridade, depois que ele perde a Copa do Brasil, a Sul-Americana, por quê? Porque daria condições a ele, de ir para a Copa do Brasil, que o Corinthians não está classificado, e uma libertadores, que o Corinthians possivelmente, não vai encontrar. Possivelmente, dentro da liberta, do campeonato brasileiro. Ou seja, as mentiras, são contadas, e os setoristas, abraçam, porque a mentira é aí. O setorista, não pergunta, e endeusa, nunca vi tantos setoristas, que endeusam tanto, uma situação, inexistente. O vendedor de Luxemburgo, faz um trabalho, muito, do medíocre, ruim, ruim mesmo, desempenho. E aí, eu vou dizer por quê. Vencemos o líder do campeonato, por 1x0, dentro de casa, com um time, com 11x10, e o professor, estava preocupado, com a parte defensiva, porque, a gente tinha que atacar, e não se expor. Se expor o suficiente, de não ter contundência, e foi isso que aconteceu. O time, não tinha contundência, dentro de casa, necessitando da vitória. Quando a gente estava vencendo, estava com um jogador a menos, o Botafogo, o Botafogo sequer saía. Quando decidiu sair, causou problemas, o Corinthians no final do jogo. Quase o empate do Botafogo. Então, mostra que, ganhamos do líder, com um time, com 11x10, durante 75 minutos. E isso daí, indica o quê? que o Corinthians, não consegue, nem dominar, as ações, de um time, que tem, um jogo a menos, que se desgasta, muito mais, durante 75 minutos. Que, não tem a capacidade, de jogar fora, dos seus domínios, e vem em crise. Vamos ressaltar isso. Hoje, se pontuou apenas, que o Botafogo, é líder do campeonato. Mas esqueceu-se, que ele estava jogando, com um jogador a menos, e que está em crise, de derrotas consecutivas. Seja no campeonato brasileiro, perdendo, para o seu maior rival, que foi o Flamengo, seja, na Sul-Americana, que ele foi eliminado. Mas, diante disso, vou ressaltar o seguinte. Ah, vencemos o líder do campeonato, empatamos com o Grêmio e o Palmeiras. Foi ruim? Foi ruim. Foi ruim, porque todas essas, três rodadas, foram dentro de casa. O Palmeiras, sem seu grande jogador, jogando mal, inclusive, jogando com lateral, como ponto, o Corinthians jogou pior, que o Palmeiras, e quase perde a partida. Jogou com o Grêmio, que não ganha de ninguém, fora de casa, praticamente, teve que ganhar do Palmeiras, jogando na Bacia das Almas, porque o Palmeiras jogou melhor, que o próprio Grêmio, dentro de casa, para ver como está o nível do Grêmio, nesse momento. O Palmeiras, com o time que está, jogando mal, e ainda assim, jogou melhor que o Grêmio, na Arena Grêmio. Mas, o Grêmio, fora de casa, que é extremamente criticado, em seus domínios, na sua imprensa local, porque estava tomando pancada, fora de casa, o tempo todo, inclusive o próprio Renato Gaúcho, o próprio Renato Gaúcho, estava puto com todos os seus jogadores, e no final das contas, ele acaba conseguindo um empate, com o Corinthians, na Neoquímica Arena, quase vencendo a partida, por duas oportunidades. Podia estar puto também, podia estar puto também. Mas, no final das contas, o que eu quero dizer, o desempenho, é aquém, e vamos ter, o luxo, de jogar a Série B, da Sul-Americana, do torneio Sul-Americano, parecendo que, essa era uma prioridade, e não era, era, na verdade, a rebarba da rebarba, porque até aí, o Corinthians jogou, com o time B, para vencer o Liverpool, dentro de casa, e vencemos com o time, praticamente, sub-20, não era nem B, era sub-20, porque o Luxemburgo, tinha largado, largou tanto a Sul-America, e colocou um time B, contra os times da Sul-Americana, deu até de ombros, porque a prioridade, era a Copa do Brasil, e aí, foi eliminado, para o São Paulo, no qual, ele foi um covarde, taticamente falando, tanto é que, viu-se o que aconteceu, tanto no primeiro, quanto no segundo jogo, sobrou a Sul-Americana, e, graças a Deus, graças a um cássio da vida, e seis bolas na trave, chegamos a semifinais, por conta de azar, dos estudiantes, porque foi um massacre, acontecido, a história está aí, os fatos estão aí, agora, parece que, estamos jogando, o fino do futebol, ou talvez, o médio do futebol, para dizer, que, o grande Luxemburgo, o professor, o maravilhoso, e os setoristas, lambendo, o Luxemburgo, depois de uma vitória, obviamente, com um jogador a mais, durante 75 minutos, é lamentável, e é por isso, que a torcida vai, mas hoje, tem que ficar feliz, porque ganhou a partida, se afastou da zona, 15 pontos, para o final, do nosso martírio, 15 pontos, em, mais 14, em 14 jogos, são 5 partidas, em 14, então, o Corinthians, ainda pode sofrer, durante 9, então, está dentro do, do limite, beleza, então é isso, curta, comente, se inscreva, e vamos para a próxima, e vamos para a próxima, e vamos para a próxima, e vamos para a próxima,